Oi? Bom, eu estou aqui na entrada da Cidade dos Meninos. Foi exatamente aqui. Aí eu subi, ali você vê os portões e a entrada da Cidade dos Meninos, na época. Foi aqui que eu passei uns 10 anos da minha vida, aqui nesse alfanato de Cidade dos Meninos. Como você vê, tem um monumento aqui hoje. Cidade dos Meninos, minha árvore não tinha esse monumento, mas então, agora com a evolução, mudou muita coisa. Mas aqui é a Cidade dos Meninos, eu vou apresentar para você alguns lugares importantes da minha vida. Pode ser, não.